Música Né Cláudia Maria? Me achará literalmente porque eu sou Cláudia Maria também. Quantas pessoas em casa... Muita coincidência. Vendo a gente falar, Cláudia, eu tô assistindo o programa e eu nem imaginava que eu tinha um dom tão bom pra fazer artesanato. Acontece essas descobertas, não é? E às vezes vem assim, ó, do nada, né? Você se identifica com um tipo de artesanato, isso que é bacana, né? Se identifica, vai lá, tenta fazer e consegue. Consegue. Amores, não dá pra gente conversar muito, como a gente gostaria, blá blá. Ó o cabelo bonito, hein? Ó, obrigada. Esse casaquinho é coisa mais linda, gente, feito no tricô. Aqui eu perguntei pra Cláudia, né, tamanho dele de zero, recém-nascido até três meses. Três meses, veste super bem. Depois você passa pra gente, conforme tiver aumentos, né, criancinha maior, como é que a gente faz? Tudo com você. Tá ok, tá. Então nós vamos iniciar como ele é de cima pra baixo, tá? Vamos começar pela golinha, colocando 60 pontos na agulha, tá? Ok. Então vamos lá. Dessa maneira, tem várias maneiras de você colocar os pontos na agulha, você pode colocar do jeito que você achar mais fácil. Então, 60 pontos, como a Cláudia disse, de três a seis meses. Veste super bem. Feito isso, os pontinhos na agulha, você vai fazer quatro carreirinhas de pontos tricô. Tricô, olha, lembrando, trabalha na sua frente. Olha, todos os pontos em tricô. Nós vamos fazer quatro carreiras, contando o direito, que é a primeira, segunda vez o tricô. E assim vai, terceira e quarta carreira. Só pra formar aquele cordãozinho, já dá um acabamento na golinha do casaquinho. Olha, terminei a carreira, virei o trabalho. Inicio, olha, tricô também, tá? Então, eu vou repetir quatro carreiras iguais a essa. Só tricô. Só tricô. Tá? Feito as quatro carreirinhas, aí nós vamos ficar assim, olha. Com os pontinhos na agulha, que forma esses cordõezinhos aqui, ó. Dois cordão, tá? Estou no direito novamente. Trocando de agulha, ó. Porque tá com o passo, tá aqui. Agora, eu vou fazer um passa-fita. Eu vou fazer, olha, um ponto tricô. Dou uma laçada na agulha, laçada pra tricô. Dois pontos juntos. Laço a agulha, dois pontos juntos. Laço, dois juntos. Até o final. Vou finalizar a carreira com a laçada e um ponto tricô, que será uma borda, tá? Esse é o direito. Quando eu virar o trabalho, eu volto tudo em tricô. Olha, e assim nós vamos. Tá? Finalizou a carreira? Espera um pouquinho que aqui eu esqueci a laçadinha, olha. Às vezes a gente se empolga e vai no automático, né? Mas, ó, a laçada, dois juntos. Laçada, dois juntos, tá? E vamos até o final. Ok. Quando você finalizar a carreira, como vai ser o avesso, você vai voltar tudo em tricô. Ele vai formar aqueles buraquinhos, é onde você vai, esse passa-fita, olha. Onde você vai passar depois a fita, o cordãozinho. Um charminho, olha lá, tá vendo? Pra ajustar mais no pescoço do bebê, tá? Quando a Claudinha tá terminando, vamos fazer o seguinte? Pra gente já passar pro corpinho e pras banguinhas? Olha, tem sempre parceiro tão querido chegando aqui no programa que a gente quer tão bem. Vamos lá, vamos ver que dica boa é essa? Gente, olha que coisa fantástica, super campanha vitrine do artesanato. É o seguinte, nas compras acima de R$199,90, você leva de presente uma linda sacola de inverno com tudo isso que tá na bancada dentro. Vamos lá? São dois novelos, um par de agulhas de tricô de alumínio, eu tenho também agulhas para trança, prendedor de malha, dez botões quadradinhos, coisa mais querida, dez botões circulares, DVD com Cláudia Maria Dandola de tricô e crochê, e essa postila maravilhosa, ó, pra deixar você com água na boca, olha cada receita incrível, gente, de várias estações, olha que coisa linda, também tricô e crochê, e é uma moda super atemporal, são clássicas, são peças que jamais saem de moda, ó, cada peça linda que vocês vão aprender, com a Cláudia Maria, que sabe tudo, é muito boa, tanto no tricô quanto no crochê. E, ó, todos esses materiais vão chegar na sua casa dentro dessa sacola linda, extremamente resistente, que é um carinho da nossa vitrine do artesanato pra vocês, que adoram fazer um bom tricô e também, claro, um bom crochê. Ô, Cláudia, como é que eu faço pra comprar mesmo? Compras acima de R$199,90, leva a nossa sacola de inverno. As compras feitas pelo site valem também, vitrinedoartesanato.com.br, as compras que você faz pelo WhatsApp 11 96633 5510, e também através do 0800 380 2000. Tá valendo muito a pena. Vou repetir, compras acima de R$199,90, leva essa sacola de inverno. Olha que bacana, não perca, é uma linda campanha vitrine do artesanato pra vocês. Ó, enquanto isso, a Cláudia terminou então o passa-fita. Isso, olha, terminei o passa-fita, que fica esses buraquinhos, onde você vai passar depois o cordãozinho. E aqui, olha, eu já dividi os pontos. Então, eu vou sempre fazer, olha, a borda com cinco pontos tricô. E aqui, nós já dividimos os pontos, olha. Oito meia, uma laçada, um meio e uma laçada. Por quê? Aqui, nós vamos ter que aumentar os pontos pra gente já formar, olha, a manga. Sempre, ó, oito pontos, oito pontos. Nas costas, que tá um pouquinho maior, que é 18 pontos. Tá vendo, olha? E sempre a laçada, o meio e a laçada. Aí, eu faço a mesma coisa aqui, ó. Oito pontos da manga e oito pontos da frente e os cinco de bordas, tá? Agora, olha, eu fiz duas carreiras em tricô pra dar aquele cordãozinho ali, ó, bem diferente. E nós vamos repetir novamente agora mais duas vezes esse processo, esse bloco, tá? Tudo igual, só que aqui não é mais oito pontos, agora já aumentou a parte da pala, né, que a gente fala do casaquinho. Então, eu vou repetir esse processo três vezes, que forma esses três cordões ali, ó. Os três aqui, tá vendo? É tudo igual, é repetido. Os três cordões. Aí, quando chegar os três cordões, nós já vamos separar as mangas. Vou só mostrar como separei as mangas. Claro, por favor. Então, aqui eu continuo, olha, com o meu pontinho de borda, cinco pontos. Olha, eu troquei a agulha, mas é sempre a mesma numeração, tá? E agora, eu venho, ó, pontos meia, até eu chegar lá naquele espaço do aumento, que é onde nós vamos dividir a frente das mangas. E aí, eu vou pegar já a parte das costas e trabalhar, tá? E quero mostrar um detalhezinho ali embaixo da manga, aonde nós vamos fazer um aumento pra que o corpinho fique um pouquinho mais largo, tá? Olha, eu trabalhei até chegar aqui no ponto meia, ó. Vendo? Chegando no ponto meia, eu vou pegar, olha, um alfinete de segurança e vou passar todos os pontos da manga nesse cordãozinho, olha, nesse alfinete de segurança, tá? Pra que fique, olha, depois você faz as manguinhas, tudo igual, tá? E no corpinho, você pode fazer o ponto fantasia que você deseja, tá? Um ponto já que você conhece. Olha, tá vendo? Aqui eu separei, aqui vai ser a minha manga. E antes de eu pegar, olha, os pontos das costas, eu viro o meu trabalho e faço um aumento de dez pontinhos aqui, ó. Então, eu faço um ponto, coloco na agulha. Faço mais um ponto, coloco na agulha. Dez vezes. Aí, eu vou trabalhar a parte das minhas costas. Olha, aqui trabalho as costas e aqui na manga eu faço a mesma coisa. Depois é só descer o corpinho até o comprimento que você quer o casaquinho. Geralmente, é uns 12, 14 centímetros. O Cláudio, aqui você disse que é o ponto fantasia, né? Toda essa partezinha assim. Tem algum nome específico esse ponto fantasia? Não, não, não tem. E aqui seria? Cordõezinhos de tricô. Carreira de tricô. De tricô. Direito e avesso. Pra formar, olha. E aqui? Eu fiz o punho. O punho. Pode fazer também os cordões, tá? Tá, gente? Os cordões. E ó, que belezinha também. Aqui você fez uma divisória, né? Sim. Na manguinha? É muito fácil. É três pontinhos e três juntos. Gente, o programa a gente não consegue ensinar o casaquinho inteiro como gostaríamos. Então, as receitas ficam pra vocês. Vai ter a receitinha, né, Cláudio? Vai ter a receitinha, sim. Inclusive, do ponto fantasia. Do ponto fantasia. Aonde? No Instagram do programa, que é o arroba vitrine, aprenda e faça. Fica lá tudo bonitinho. Sempre a produção coloca um carrossel de todas as aulas com lista de materiais, com outras fotos. É que, no caso, tem a receitinha, né, Cláudio? Tem a receitinha, sim. O material, tudo certinho. O que faltou passar aqui, meu amor? Não, eu acho que é isso. Porque o pontinho fantasia vai estar lá na receita, mas se a pessoa quiser trocar por um outro pontinho que já conhece, também tudo bem. Se eu quiser aumentar um bebê de seis meses, quanto que eu aumento? Pode colocar 72 pontos. 72? Vai aumentar 12 pontos. Vai dar pra seis meses até nove. Uau, que bacana. E é muito rentável. É muito rentável. Você usou um novelo e sobrou. Um novelo, gente. Olha isso. Olha, somente um novelo. Olha quanto sobrou. Aqui ainda dá pra eu fazer a toquinha, dá pra eu fazer o sapatinho. Esse fio, ele rende muito. Muito. Olha que bacana. Você fala, ai, Cláudia, eu quero comprar esse fio. Tá aqui pra você. Lindo e lindo. Através da nossa vitrine do artesanato. E, ó, vão chegar logo dois novelos. É uma maciez, Cláudio. Que delícia o toque, gente. Gente, o nome já diz tudo, mas bebê, dois novelos pra vocês. Olha o que vai render comprando esse kit, porque se com um novelo eu passo um casaquinho e sobra, eu posso fazer dois casaquinhos? Ou o casaquinho com sapatinhos mais o gorrinho? Aí fica a seu critério, né? Espetacular. Aí vai junto o quê? Os botõezinhos pra você enfeitar o seu casaquinho. No caso, o gorro vai bastante da sua imaginação. Ela não fez aquele passa-fita? Olha, tem fitinhas pra você enfeitar também azul, rosinho e branco. Bem democrático. Vão as agulhas. Eu tenho uma agulha de alumínio para tricô 3 milímetros. E uma agulha de crochê soft 2 milímetros e meio. Quer mais? Olha que bacana. Olha que mimo. Chega na sua casa. Olha que belezinha, Cláudio. Lindo demais essa bolsinha aqui, gente. Na verdade, você sabe que é uma bolsa térmica, viu, mamães? Então dá pra levar mamadeira, de repente o potinho de comidinha da criança. É uma bolsinha térmica para o seu bebê. É um carinho da nossa vitrine do artesanato. Esse kit pra lá de Mimoso chega na sua casa pra você comprar. Liga no 0800 380 2000. O QR Code, que é um facilitador. É só você apontar a câmera do seu celular pra ele. Já cai direto no link, com total segurança mesmo. E mande um WhatsApp no 11, São Paulo, né? 966-33-5510. E a loja é virtual, né? Todo mundo já conhece, não é não? Vitrine do artesanato.com.br Amor, um bate-o pra você, minha Cláudia Maria. Somos duas Cláudias Marias. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Tá tão elegante. Você que fez? Muito obrigada, sim, olha. Olha essa Cláudia Maria. Seu Instagram? É ateliê Cláudia Maria. Ah, que fácil. Obrigada, Cláudia. A 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 B A 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 S A 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